Gustavo Lima chora em cima do palco do Vila Mix Goiânia Confira o choro aí do Gustavo do Embaixador E entenda também um pouquinho desse sentimento que ele expressou ali no momento Roda a vinheta aí A outra, bonito! Bom, eu sou o Milano Beito e você está aqui no Canal TV Minha sertaneja é o canal mais sertaneja do Brasil Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí Se você gosta do Embaixador, gosta também do Canal TV Minha sertaneja, comenta aí o que você achou sobre o choro do Gustavo Lima E segue a gente lá no Instagram Bom, galera, vocês sabem que aconteceu Vila Mix Goiânia neste final de semana Inclusive eu e a Juliana estava lá Se você não viu ainda um pouquinho dos bastidores lá do Vila Mix A gente tem muita informação muito boa que a gente tirou lá dos bastidores Então aguardem vídeos muito bons aqui também pra vocês No decorrer da semana, na próxima semana também Bem, vai lá ver as nossas fotos Vai lá, a gente ainda está postando as fotos que rolou lá no Vila Mix Foi muito massa e a gente tem que agradecer a Sábio Digital Que levou a gente junto com a dupla Dantas e Léo Bom, galera, sem muito papas na língua Vamos ver o choro do Gustavo Lima aí Depois eu vou explicar pra vocês aí o motivo, né? Tudo que levou a esse choro do Gustavo Lima no Vila Mix Eu confesso que é como se fosse a primeira vez que eu estivesse cantando aqui em Goiânia Aplausos Aplausos Salmon Aplausos Aplausos Obrigado. Obrigado. Obrigado por vocês, tudo o que vocês fazem por mim, muito obrigado por tudo, desde que eu cheguei nessa cidade em 2006, que vai fazer praticamente os 10 anos que a gente gravou o nosso primeiro DVD, nosso primeiro CD, foi Inventor dos Amores, lá em 2010, lá em 2009, quando a gente lançou aquele CDzinho amarelinho, então foi Goiânia que me deu a primeira oportunidade da minha vida, foi Goiânia que fez tudo por mim. Foi Goiânia que, abaixo de Deus, se não fosse vocês, Goianos, eu nem sequer existiria, tá, muito obrigado por tudo que vocês fez por mim. E mais uma vez, agradecer do fundo do coração ao Marquinhos da Audio Mix, a toda a turma Audio Mix, a toda a equipe, obrigado por me deixar fazer parte dessa festa, obrigado por me deixar fazer parte dessa história, obrigado até Marquinhos e a toda a equipe da Audio Mix, tá. Essa noite é nossa, e se Deus quiser, o Gustavo Lima está voltando para o Vila Mix para nunca mais sair, para nunca mais sair, tá. Dá garrafa para a mamadeira. Rapaz, você acredita que eu estou com a mão suando aqui, como se fosse a primeira vez? O que é que é isso? Tem que respeitar Goiânia. Goiânia, ave maria, vamos lá, mais um sucesso, se for assim. Traz uma cachaça para mim, meu filho. Vocês viram aí, né, turma? Ele estava muito emocionado. Era o show mais aguardado do festival, é lógico, né, até porque o Gustavo, ele está há quatro anos longe do Vila Mix, né, porque em 2014, o Gustavo, ele ressentiu, quebrou o contrato lá, vocês lembram da treta que tinha acontecido entre o Marquinhos, dono da Audio Mix, junto com o Gustavo Lima. E agora, em 2019, eles reataram a amizade e estão tocando o barco aí, o Gustavão voltou para o Vila Mix Goiânia. Bom, galera, lá nos bastidores do evento, pessoas próximas, ligado ao artista, revelou para a gente aqui que ele não estava recebendo ninguém no camarim dele. Mas não é porque ele não estava recebendo, porque ele era snob ou etc e blá blá blá, é porque ele estava com frio na barriga e estava passando mal de nervoso. Ter que cantar, não de ter que cantar, né, é a felicidade de voltar para o Vila Mix Goiânia, porque o Vila Mix Goiânia, turma, para quem não sabe, foi um dos eventos que impulsionou a carreira do Gustavo Lima, né, aquele CD amarelinho do Gustavo, não sei se você lembra, depois ele assinou lá com a Audio Mix, gravou aquele DVD e ele era um dos cabeças aí do Vila Mix Goiânia e do Vila Mix que roda aí no Brasil inteiro. Eu acho que todos os cantores, Marília Mendonça, Henrique Juliano, Zaneto Cristiano, todos esses caras que são da Work e são os cabeças do sertanejo do momento, eu não tenho dúvidas que eles queriam cantar no Vila Mix. Então o Gustavo fora do Vila Mix durante quatro anos, ele ficou muito sentido, já que o evento que fez o Gustavo, não vamos falar que o evento que fez o Gustavo, mas o evento impulsionou sim a carreira do Gustavo Lima, como ele mesmo disse aí em cima do palco. Então é muito massa, né, ver essa emoção, ver ele se doando, cantando todas as músicas, sabe, com vontade mesmo de fazer um super show para a galera. Mas galera, espero que vocês tenham gostado e amanhã tem um vídeo, rapaz, que é exclusivo. Eu não vou falar não porque o trem vai ser pegado. Então aguarda aí que o vídeo de amanhã também é muito bom, deixa o dedo no like aí então, turma, comenta bastante. Se você não for inscrito, se inscreve no canal que é o canal mais sertanejo do Brasil, rapaz. Tchau, obrigado por apertar no botãozinho vermelho aí para se inscrever aí. Fua!